Índia Índia Pele morena Boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia Sangue Tupi Tenso Cheiro Da flor Vem Que eu Quero Lhe dar Todo Meu Grande Amor Quando eu for embora Para bem distante E chegará hora De dizer adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Por hoje é só meninas As visitas da rainha estão chegando Tchau 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 E aí A diabo já tá aí? Tá só? Não. O Lilico tá lá. Se ela tivesse afim de congesto, ela não tinha trazido o Lilico. Ela deve estar mesmo afim de uma grana extra. E aí 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 A diabo está esperando. E aí 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 Pega pra diabo a tesourinha. Nossa, que bagunça, você é muito desmazelada, diabo. Amanhã Amanhã à tarde Eu venho aqui Eu venho aqui e vou dar uma arrumaçãozinha e vou dar uma arrumaçãozinha nas suas coisas. Caiu mesmo, não tem bagunça, não tem bagunça nenhuma, eu acho tudo o que quero é só você remexer aí que você acha. Ah, tá aqui. Debaixo de tudo. Falei que tava. Me dá. Quero fazer as unhas do pé. Ah, deixa que eu faço. Atende os homens. Eles estão com pressa. Se abre, o coisa ruim. Tá naquilo mesmo, diabo. E tu veio aqui pra me dizer que é isso aí e pronto. É como eu já falei pra tu. Esse negócio de passar fumo em escola pegou mal. Não é pra falar. Mas os caras largaram o fumo na mão de filhinho de papai. Caíram. E tá na cara que vão bater o serviço. E os homens vão acabar chegando em tu. Que me dizem disso? Chamei vocês aqui pra ouvirem do coisa ruim o tamanho da encrenca. Agora, quero saber como é que fica. Bem, não sei, nem quero saber. Eu só mando lá no cais. Estudante? Essa raça pra mim não significa nada. Quem é? Quem é que lida com essa raça? Fala, manguitola da peste. Tô mandando. Bem, e esse negócio? E aí com os granfinos? FM estéreo El Dourado. Faixa jovem. 98.1 megahertz. Eu não trato disso, Diaba. Eu sou mais eu que o pessoal dos cavalinhos. Estudante é com o compadre. Coisa tua, Robertinho. Teve coragem de aprontar uma dessa pra Diaba. Papelão da sua parte. Quis se agradar e ver que tu me aprontou. E se tu entrar em cana, vai gostar, é? Bonito como é, é capaz de se dar mal. E eu que fico aqui, sofrendo de preocupada. Então ele é... Matou a em cima. E tu? Como entra nessa história? Para, Diaba. Não tem mais jeito. Sacana, nojento! É pra vir com esse papo que eu te dei de vista. Se o Robertinho entrar em cana, tu vai aparecer boiando num rio, comido de peixe de navalha. Escutou? Mas, mas, mas... Escutou? Então, abre bem o teu olho. Mas o que se pode fazer, Diaba? Não quero o Robertinho preso. Vou arrumar outro cara pra dançar no lugar dele. E a Titu tá na rua, cuidando disso. Se eles arrastam o Robertinho, tá todo mundo ferrado. Se esforçam o nosso barco! É uma coisa incrível. Essa mulher lá. É uma coisa incrível. Essa mulher lá. É isso aí? É. É. É, époque. Bom dia, bom dia. Corto, bom dia. É, eu tenho a minha. Olha, é isso aí, mano. Olha, é isso aí, mano. Olha. Olha, é isso aí, mano. Olha, olha. O que é que é isso? Você está na conferência da mina, não é? Sim, meu amor. Cobra que não anda, não engole sapo. Ah, mas que nada, você está apanhando o topo. Dá para o gasto. Você merece outro trato. Eu sei de você. Não sou de xeretear a vida dos outros, mas coloquei minhas botucas em cima de você e me toquei. Você não é fácil. O que é isso? Eu só me mexo. Só se mexe? Então não quero nem saber quando você partir de verdade. Olha aqui, Pivete, se tem um troço que eu sei, é tirar um pinta com os olhos. Ah, groovy, cara. Você não é fácil. Não é, não. É por essas e outras que eu vi em você. Ou você acha que eu traquei nessa cascata só para embandeirar o pavão? Ah? Para chegar em um boteco, descer um espirito e acertar os ponteiros? Hã? Sabe o que acontece? Eu não estou saindo fora. Mas tem a mina que está para pintar e sabe como é. Eu tenho um assunto com ela. Se não me ver aqui, vá azedar. Ela é gamada. Não larga meu pé. Não tem grilo. Planta ela aí e vem se cuidar. Na volta, se tu quiser, tu pega ela. Se começar a oriçar, dá-lhe uma biabe e ganha uma piranha na cara dela só para ela se doer. Aí tu vai ver como ela fica legal. É. Mas eu sou um cavalo. Veja só. Não é se eu quebrei a cara, rapaz. Claro que tu me deu a dispensa. Não quer o negócio? Tchau. Falou, Pivete. Só tenho porém. Eu não te falei nada. É? Não é isso não. Eu estou sem grana. Chega lá na birita. Tu chama um e eu não posso comparecer? Pega a mão. Ó. Quando umas e outras der o meu, eu vou à vontade. Não deixa de besteira, Pivete. O teu é pouco, o meu é muito. Eu te garanto até tu se calçar com o negócio que eu vou te arrumar. Esquece essa mina e vamos embora. Oh, oh, oh. É. Tá dizendo só. Vê se não faz barulho. Não tá vendo que eu tô dormindo? Chega essa hora bêbada como uma vaca e ainda faz zoada. Por que não dormiu na rua? Se segura. Larga do meu pé e não me enche o saco. Vê se tinha canha, mulher. Por quê? Tá cansadinho? A mulherada te cansou, né? Por que não dormiu com as vagabundas? Eu já mandei calar a boca. E daí? Só cala o se quiser. Não sou palhaça pra ficar plantada na rua por um pivete folgado. Tá assim de malandro da pesada a fim de mim? Não vai ser o moleque que vai me passar pra trás, não. Tu tá querendo uma biaba, né? De quem? De ti? Tu é besta. Eu tenho guerra pra ti, pra qualquer otário da tua marca. Ai! Eu te mato, moleque safado! Se segura! Filiado! Eu te mato! Eu te mato! Eu te mato! Não, 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 não. Poxa, Berêco, tu me castigou. Dane-se. Eu também te machuquei, não é? Deixa pra lá. Tava de bronca. Toda cheia de vontade de Tito nem se ligou. Me plantou no meio da rua esperando. E tu sabe se foi por gosto? Tu foi onde? No apontamento. Tu foi numa butada. Tinha muita mina? Fui em butada nenhuma. Meu trato foi com o Zeca Catitu. O que é que esse cara quer contigo? Não te mistura com ele. Ele é sacanageiro, o paca. O que é? Tu pensa que tá falando com algum bunda mole? Eu sou mais eu, Isa. Uma mão vem mim porque tem um trampo pro cara firmeza. Coisa de lorde, menina. Joia. Ele leva a fé no teu chapa. Me chamou, vai me dar divisa. Tá bom? Vê isso. Essa marca dele me deu. Agora eu faço meu nome, manja. Vou ter grana paca. Não te mete nessa jogada, Bereco. Tu tá brincando. É sujeira, eu tô te dizendo. O Zeca Catitu só trata dele. Então, aí é que tá. Pra subida dele, ele precisa de uma escora. Eu entro aí. Com esse berro na mão, me instalo. Poxa, Bereco. Será que não chega a vida boa que eu te dou? Que boa vida. Os pichulés me churucas desses? Escuta aqui, negra. Tu acha que ser cafetão de mulher pobre é coisa pra um cara do meu naipe? Boa vida, eu vou até daqui pra frente. Beleco. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para quando? Daqui a uma semana. Uma semana é muito tempo. Os homens são capazes de ganhar o Robertinho. Sabe como é? Tem que enfeitar o cavão, senão ninguém aceita a trampa, tem que ser no capricho. Se tem que ser assim. E o fariseu leva jeito? Se escolher, diabo. Então mete bronca. Então tá. Mas eu tô morto, morto, morto. A gente não tem que ser no capricho. E não tem que ser no capricho. O velho, velho, comandante da sua querida discoteca do Chacrinha. Tudo para que o Robertinho não seja preso. O carango tá sacado. É só botar a gasosa e mandar ver. Então para no posto que quiser. Primeiro estava lá mesmo. O que que manda, chefe? Completo. Amizade. Quanto é? Tem mictório aí? Tem. É ali do lado. Ah. Vinte cruzeiros. Ah, hein? Ei, é por cá. Bico calado, malandro. Se segura. Não é nada, não. Pode continuar dormindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, Berêco. A férias tá toda na tua mão, hein? Vamos, gente. Boa, Berêco. Vamos lá. Boa, garacão. Boa, garacão. Vamos para as bocas, moçada. Por hoje tá legal. Tisílio, larga esse carango em algum lugar e arruma outro, tá? Falou. Amanhã vou meter a mão nos troços mole que eu sei. De noite já dá pra aguentar carga. Com o fumo que vamos ter, a diabo vai dançar. Ah, é muita folga uma boneca daquela ser um mandarim. É, hein? Vamos tomar o mercado dela. Como é que pode malandro bom trabalhar pra bicha? Parei. E eu quero ser o chefão. E todo mundo que tá aqui, tá nessa parada comigo, hein? Falou com a atitude. Tchau. Péreco. 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 Pô, eu tô atrasado. Eu dormi fora essa noite. Dane-se. Cada um cuida de si. Olha lá aquele, Catitu. Tá do teu jeito? Tá, pois é, Tizil. Fecha ele e deixa pra nós. Tereco, segura o ajudante. Ei, Vavá, estarramos o chofer e bigode. Dá a cobertura, hein? Se não quiser levar rebite, maneira. Pode ir aliviando. Atire, ladrão nojento. O barrer do carro não é teu, rapaz. Vou te rachar no meio, coisa ruim. Boa, Béreco. Esse pinta já foi falar com Deus. A gente que tá vivo tem que se cuidar. Vem, Béreco. Ô, vai lá. Como é que é, Valente? Tu também vai nessa. Vem, Béreco. Bom serviço. Agora a gente vai poder chegar na Chibaba e comprar quilos. Maior sorte a gente deu. Crepe foi da diaba. Com a gente passando um fumo, ela tá no fim. Se quiser guerra, vai se dar mal com esse trouxa aí. Tá certo. Otário, tem que morrer pastando. Deu pra trás? Tu que complicou. Parece beixa, ainda sai com essa baixaria. Não aguenta o repuxo. Maior escama. Minha bronca de botar bunda mole na jogada, é por isso. Tu vê? Mané dançou. O cavalo já tá aprontando. Se entra em cana, entrega a gente pros homens. O negócio é mandar ele junto com Mané. Com a boca cheia de formigo, o boiota não fala. Para essa merda, Tzio. Não, 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 ninguém se mete. Não, não, ninguém se mete, não tá certo aqui. A diferença na Correola se resolve no esquisito. Essa história é o da boi pra isso mesmo. Agora chega. Chega, chega. Chega. Vamos em frente. Já provou que é durão. Pra tu saber que eu te acredito, é tu mesmo que vai comigo buscar o fogo. E aí, vai lá. Ah, 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 ah. É لم? Qué ponte, por favor? Aavourou a grana. Claro, pomba. Manda para cá. Está contando. Mas é bom conferir. Para que perder tempo? Escuta, se eu te ganho agora, não tem volta. Para que contar? Não sei se na volta você está vivo. A rainha de aba pode te pegar antes. A gente cuida da boneca. Eu sou mais ela do que tu. Eu sei de mim. E eu de mim. E eu de mim. Vamos lá. Se tu for ferrado, não dá meu nome pra diabo, hein? Tu prometeu. Não tem sujeira, quem é isso? Fai com Deus. Tua mina é firme, pivete? Claro. Mulha comigo, se não for firme, dança. Se é assim, tá. Tu ganha tua carga no teu mocó. Legal. Todos os teus poços. Cadê Catitu? Ainda não veio. Ai, 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 gente. Catitu tá arrumando o arte de deixar o Robertinho mal. E eu não vou gostar. O Loki tá preparado. A Moamba tá no mocó e tudo. Coisa ruim? Agora é contigo. Entrega o Loki. Deixa comigo. Esse que o Catitu escolheu vai tapar a boca de todo mundo. É pivete. Se veste bem. E pode passar por estudante. Não é assim, Catitu? Parece que tu tá vendo ele, diabo. Eu sei que tu sabe escolher bem. Gostaria de saber mais alguma coisa do planeta Terra. Agora me diga uma coisa. Nós sabemos muita coisa sobre esse sistema. Hum? Quem foi que te vendeu o fumo? O malandro do carro tanque. Nojento, sacana, traidor! Manco, tu, o anel, mas o piludo. Vão dançar o pilantra. Ele tem que pagar a chavecada. O que significa tudo isso? Antes de dar fim ao pilantra, faça ele sofrer. Deixa ele, diabo. Sem ele o lance não dava pé. Ah, é? Mas ele pensava que era uma chavecada contra mim. Vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar. Sente, te amo, eu quero sossego. Tchau. Espera. Não se meta nisso. Não é preciso. Não é preciso mais lutar a roça. Só motivo para nós. Não é preciso mais lutar a roça. Não, não, não. 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 É cana. Eu não vou vivo. É sujeira. Te entrega de meló pra ti. Pra uma fara cadeia? Aqui, ó. Tem cadáver na parada. Se entra, não sai mais. Eu te falei que não ia dar certo uma coisa, eu fumo. Tu só sabe se é capimeteira. Não! 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 Ai! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Pra mim, não dá. Minha cara é muito fácil. Se alguém pensa, eu tava frito. A diabo me pegava no ato. E o quê que é? Estourar as bocas da bichona. Não aqui as do pedaço. Aqui a barra é pesada. As bocas, grão-fina. Moleza. Vai tu, vá vá, tisil, numa noite, acabam com dez ou doze. O bigode também. Sei lá se tu quer ele nessa jogada. É isso aí. Eu vou chegar. Se tu quiser, dá um tempo. Mas se tu fica aí de bobeiro, os homens ganham a gente, hein? É? O babado é o seguinte. Juntei todos aqui porque eu tô sabendo que todos estão de saco cheio de ser esparro da diabo. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Tentinho, falei mal? Tô errado? Tem certeza. Desculpa. Como é a gravata? Não? O que que tu diz? Me fala, gente. Peludo. Manco. Tu que é de briga, tá contente de levar a biaba de um perobo? Violeta. Me diz, é cascata? Vai em frente. O negócio é dançar a diaba. Ela tá sempre querendo mais grana, hein, nós? Otário. Só ali. Tirando do nosso pra dar pro perobo. Tá certo? Eu acho que não. O que que tu acha? Eu acho que não. E tu, Violeta? Não é direito. Como é que é a gravata? Qual é, Robertinho? É sujeira ou não? E quem chega nela? Nós todos. De frente? Não, que não é negócio. Dá muita. Não é um diabo fora do baralho? Quem vai ser o bozão? Esse troço de pau de mando acabou. A gente é que sabe das coisas. Cada um é rei no seu pedaço. Sem que zumba, sem nada. O lucro é de quem pegar na mão. Não é um pedaço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é melhor a gente ficar na estia por algum tempo? A gente fica na sombra Quando a barra aliviar a gente volta Com que grana? Só que antes eu quero apanhar o cagueta Manda a vagabunda pastar Manda Manda Se tivesse que ir fora Pois a nossa manhã Já me fez esquecer E dê a mão Deu o sário Pra ver o sol É de manhã Sem sol Mais os pingos na chuva Que ontem caiu Ainda estão a virar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me faz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos lá E por aí Qual é a bronca? Foi tu, né? Sua merda Sua merda Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Oh, vai abraçando! Tá aqui, ó! Não, não, não! Gravata e Robertinho vão aprender a zelar melhor pelo que é meu. Como foi o lance? Os pintas chegaram, meteram as armas em cima das bocas e afadaram tudo! Foi assim? Não, não! Tu! É muito devagar! Por causa dessa cara bonita vivia aprontando. Mas eu tinha direito! Viu o manco? Fui eu que a leixei! E a graça que ele fez foi bem menor que a sua! Pra tu eu tenho um remédio. Se é a cara bonita que te atrapalha... Eu vou acabar com ela! Quero toda a minha Shibaba de volta. Entenderam? Ninguém cruza o caminho do pivete que tá arrochando as bocas. Deixa andar! A bichona vai pular, mas não tem nada. É nessa guerra que ela vai sobrar. Falou? Vamos lá, valeu. Tchau, tchau. Boa, Isa. Dá um tempo pra mim. Me esquece. Precisa ter cara de pau pra chegar em mim depois da presepada que tu me aprontou. Coisas da vida, né? Agora entra aí e vamos levar um papo. Vem. E aí, vamos chegar. Vavá, Tziu, estão na minha. É tudo gente fina. Tziu, vamos rodar a mansinha. Vamos lá. Me botou no fogo, apelando. Era a guerra. E eu que tomei as sobras. O que tu queria? Que os homens me estarrasse? Não queria não, não é isso? Se fiz mal, tu dá o desconto. Não foi por querer. Eu me afobei. Mas se me tocasse, tu ia ficar bronqueada comigo? Eu me rendia pros homens. Me danava todo, mas tu ficava numa legal. Tu é bono de pau. Tô cantando em dó de peito, Isa. Eu sei. Tu quer o quê? Te ver. Jura? Pela luz que me ilumia. Eu sou amarrada em ti, Isa. Parece castigo. Tu me tira de letra, mas eu sou vidrado. Mas tu fica esse tempão todo sem enxergar. O que tu queria? Que eu marcasse bobeira? Os homens estão de olho em ti, manja. Eles sabem da minha gama. Se eu venho em ti, eles, ó, me ganham. Poxa, bereco. Tu nem sabe como te ganho, homem. Passei esse tempo todo abrilhada por tua causa. Queria te ver. Batei caixa contigo. Mas tu nem tava aí. Penei paga. Comi capim pela raiz, bereco. Te amo, paga. Mas agora eu tô aqui. A gente vai ficar junto? Pro que deve, é. Legal. Issa, tu tem que me valer. Tá perigo? Não, a situação é legal. Então tu quer o quê? Que tu junte umas vadias pra passar fumo pro meu mando. Eu vou acabar com barra, Issa. Só vai dar eu nas paradas. A diaba, a diaba já é carta fora do baralho. Eu cheguei e tô chegado. Sabia que tu queria algum troço de mim. Pô, como tu é otária. Tu não se toca? Quero te dar um ganho e tu me vem com essa. Qual é, vagal? Tu sempre foi de levar o meu. Tá certo, tu me dava boa vida. Reconheço. Mas agora que tu tá na pior, quero te dar uma estia. Mas eu não vou forçar a barra. Isso é um problema seu. Mas tu vai ficar comigo? O que que tu acha? Estamos aí. A mulher que ao amor não se asoma Não merece chamar ser mujer É igual flor que não esparce sua aroma Como um leio que não sabe arder A pasão tem um mágico idioma Que com besos se deve aprender Posto que uma mulher Que não sabe querer Não merece chamar ser mulher Uma mulher Deve ser Soñadora, coqueta e ardente Deve dar-se ao amor Com trenes e quartos Para ser Uma mulher Uma mulher Agora, a nossa música é a música. A nossa amada rainha. A nossa música é a música. A nossa música é a música. Amores, quanta honra pra mim. Tenho uísque e guaraná, mas eu faço questão que provem a batidinha. Maior maravilha, diabo! Fui eu mesma que fiz. A rainha não quis ajuda. Fez questão de fazer tudo sozinha. Mandou a Violeta ir embora, o mulherinho passear e abriu a casa só para a gente. Viu? A ponte Marechal André, só para ver ela. A ponte Marechal André, só para ver ela. Fui. A ponte Marechal André, só para ver ela. Fui. 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 Coitada da rainha, fez tanto sacrifício e não está aproveitando nada da vida. Coitada da rainha, fez tanto sacrifício e não está aproveitando nada da vida. Você se mata para receber a gente, depois fica sofrendo desse jeito. Hum, maior maravilha! Dá um braço para lhe ver se eu rir. Não quer se abrir? Deixa para lá. Vocês querem saber por que é que eu estou invocada? Eu acho que esta é a última festa que eu vou dar aqui. O meu pesqueiro está sendo bagunçado. Estão avançando nos meus pontos. E eu não posso fazer nada. Eu estou sozinha. Os meus trufos... Eles... Eles também estão contra mim. Eu sou até capaz de jurar Que eles estão por trás do arrocho das minhas bocas. A gente podia fazer alguma coisa. Não sei se posso confiar em alguém numa hora como essa. Qual é a rainha que não pode confiar no seu povo? Eu só queria saber quem está por trás de tudo isso. Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Eu sei Que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento Mas fiquem sabendo Que ele voltou E comigo ficou Ficou Pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ele me abandonou Desde o dia em que ele me abandonou Ficou Pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou 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 Olha, eu não dou muito tempo a ter um só dono de rumo em todas as bocas pela aí. Tu podia então dar uma colher de chá pro Zuleico. Ele é perobim, mas é legal. Podia ter uma boca de fumo. Coitado, tá sofrendo muito. Não tô afim da moleza pro otário, não. Dá uma colher pra ele. Vou pensar. Mas só porque foi tu que pediu, hein? Dá uma força pro Zuleico. Ele merece. Manda ele falar comigo. Legal. Mais um, mais um tempo em casa. Um bom tempo. Feito muito. L boca a índole. Isso vaiencerra. Não dá nada praferir que é cimpe da puta. 或者, pegou para vocêкой e me estivesse em maise. Fala, querida. Estou precisando mesmo de escutar coisa alegre. Eu só entro bem. Falei de tu com a Isa. Isa? Qual Isa? A Isa do leite da mulher amada. Ah, sei. Uma branca azeda. O que tem em ela? Ela disse que pode dar fun para tu passar. Jura? Só que antes quer levar um papo contigo, para tu se acertar com ela. Aonde? No leite. Então é ela que espalha o fumo. Pois é. Vai nessa que é boa. Vai sobrar dinheiro para tu quebrar teus galhos. Vou agora mesmo. Tchau. 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 Não adianta! Não adianta! Fora aí, santa! Segura, segura! Amarra, amarra! Não adianta pular, amarra! Não adianta! Onde é que tu pães a erva? Fala! É pra teu bem! A diabo não quer te fazer mal! Mas se ela perder a paciência, tu já viu! Vai falar ou não vai? Ela não quer falar, diabo! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Pode me perguntar... Quando ela quiser... Ela fala! Não vai! 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 Ah! 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 Ela também quer! O diabo, cismou comigo. Fala, coração! Para baixinho, só pra gente, Oliver! Cospe, piranhuda, cospe agora! Ela cuspiu! Eu falo, eu falo! Eu sabia! Eu sabia que ela falava! Trouxa! Se abre logo! Podia ter sofrido menos, não é? Bico! A menina vai falar! Quem é que dá fumo pras piranhas? É o bereco! Bereco? Bereco não manjo! É o primeiro que tem casa comigo! O Locke! O Locke que o Caetito enfeitou! Deve ser coisa do miserável! Ele me paga! Rainha, tu quer que a gente ache esse maldito pra ti? Quer é só dizer! Não, meu bem! Eu tenho outro destino pra esse bereco! Quero ele do meu lado! O padre, eu acredito, mas eu vou acertar o passo dele! Mas antes, ele tem que ir me buscar esse bereco! Esse bereco deve ser um boneco! pra você querer esconder o nome dele e tudo! Não faço isso por gosto! Mas a Isa, com estes olhos claros, esta cara tão bonita, tem que servir de exemplo para as outras! Não, meu Deus! Ah! 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 Essa luta foi em Nova York, dia 9 de janeiro de 1942. Notem a diferença de pesos em libras. 206, 3, 4, 250 libras para Budweiler. Essa luta foi em 9 de janeiro de 1942, em Nova York. O juiz era Frank Fuller. A outra demorou um pouco. Vamos ver essa aí. É a segunda luta no ano de 1942. É... Maneiro! Muito, muito maneiro! Ah! Que fofo! Desbaratinado! Essa luta foi em 42. Que fofo! Que fofo! muito bom, Vivente! A casa é sua! Meus camaradinhas? Só estamos a passeio! Senta, crioulo! Não... O que é que tu anda fazendo, hein, moleque? O que tu mandou fazer? Falei que o pivete era gente minha, não falei? Eu tô sabendo o que eu tô fazendo, gente. Quando tu começou a estourar as bocas da conta deles, eu precisei jurar que era só pra perturbar a diaba. Perguntei quem tinha peito de apagar a bichona braba. Ninguém se adiantou. Aí eu apostei em tu. Não que eu te ache mais valente, tu é igual. A diferença é que tu é boa pinta. E a diaba não te considera capaz de encarar ela, sacou? Tu entende? A diaba não confia mais na gente. Se mexeu, ganhou a Isa, soube de ti. Só aí deu serviço pra gente. Mas tem uma coisa. A diaba não quer que a gente te apague. Ela quer te ver. Quer trato contigo. Faz o acerto, dança a gente. E aí entrega tudo pra tu tomar conta. É. Antes que ela jante a gente, a gente tem que almoçar ela. Falou? Te levo lá. Tu finge que tá entrando na dela. Quando ela bobear, tu pimba. Mete os arrebite no perobo. Aí a coisa é nossa. E eu? Onde é que eu fico? Comigo. No primeiro trato. E se eu não topar? Por quê? É pouco? Não. Eu só quero saber. Ah, bom. Aí... Aí eu já não digo mais nada. Tua cabeça é teu guia. Daí quem fala é o pessoal. É legal tu entrar nessa, Birel. Se o cate tu diz que é quente, é que é. Tá. Vamos ver no que dá, né? Era uma vez um viado. Tá aí quem vai lhe dar pá de carro. Ô, Manco, vamos lá. Já ou agora? Eu... Prefiro já. 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 Ele é pintoso. Lindo de morrer. Mas vai ter que entrar na minha. Ou por bem, ou por mal. Vai lá e manda ele entrar. Sozinho. Espera. Odete, viludo, vão lá e revistem ele. Eu só confio em vocês. Vão lá. Vai tu, viludo. Eu vou é quebrar louça. Vão lá, vão lá. E não vacilem, hein? E não vacilem, né? Nós vamos lá. 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 Seので efeito nos detedores, voilà o que sozinho, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra, a rainha está esperando. Vai, te vira. 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 Eu sabia que a gente ia se entender. Fácil. Eu sempre quis te conhecer. Jura? Verdade. Posso apanhar um cigarro? Claro. Tudo que tem nesse quarto é teu. Tchau. 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 Eu sou a dona do povo. A única dona. A única. A única. A única. Tchau, tchau! O diabo quer que eu chame uma... Hã? Hã? O diabo quer ficar com ela? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL